Topolo Branco, médico proctologista, um vídeo pra você, gay. Aquele gay que tem dor na relação anal. Olha só, vamos ver aqui? Bom dia, doutor. Sou o Rafael, carioca. Fui diagnosticado aproximadamente há um ano com fissura anal. Conheci o seu trabalho faz um mês. Onde? Instagram. Instagram, arroba proctologista. É só ir lá, muitos vídeos, no IGTV, fotos. E resolvi escrever, por identificar dentro das minhas pesquisas, muita qualidade, especificidade na saúde para a galera LGBTQIA. Obrigado, viu? São 17 anos de trabalho com a galera LGBT. Muito bacana, né? Merece. Gostaria de saber quais são os acessos para a consulta. A consulta se pode, eu tenho três clínicas em São Paulo, uma no centro, 952844144. Tem uma central 986663281. Fala com a Mônica. Tá bom? Exame de cirurgia de fissura. Eu sou professor, gay e noivo. Eu sou professor, gay e noivo. Devido a essa questão delicada, como eu... Eu li esse exame delicada. Como eu, intestino reto, já por mais de dois anos, busco acesso para um tratamento, em específico, minha saúde anal. Tá bom? Então, vou deixar vocês aqui, ó, com o Diego um pouquinho, ele vai dar um zoom. Eu falo daqui a 10 segundos para nós comentarmos essa relação gay. Dor na relação anal. Não, gay e com fissura anal. Vida sexual. Observa só. O que impede... O que impede de fazer a relação passiva anal? É a dor. No sangramento e dor. Você está na relação passiva, teve dor muito forte? Para. Teve sangramento? Para. Para. O que é que aconteceu? Vamos falar sobre hipópolis aqui. Tenho muito paciente, inalando, dando problemas. Tá bom? Olha só, então a relação está noivo, o gay está noivo, mas a dor da relação passiva impede que ele sinta, olha só, esse desconforto na hora da relação. Desconforto na hora da relação. O que é que tem que fazer? Você, como eu trabalho muito com gay, e ele tem uma fissura anal crônica que piora com a relação passiva, e pode evoluir até para abscesso tipo furúnculo e fístula, eu já trato com anestesia local, identifico o músculo, baixo a pressão do músculo com laser, pronto, anestesia local sem internação, resolvida a vida do gay. Resolvida para evacuar sem dor, resultado orgânico, resolvida para a vida sexual. Sempre. O primeiro resultado é o orgânico. Evacuando bem, sem problemas, o que fatalmente vai melhorar a relação passiva, a relação anal. Tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco, siga de atualização para receber os novos vídeos. Este canal de vídeo muito bacana para você gay, mais de 300 vídeos, só para o gay sobre dor na relação anal, fissura hemorróida, vai para o meu site, topolobranco.com.br, muitas fotos, muitos artigos, redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram e GTV, arroba proctologista. Até o próximo vídeo para você gay. Um abraço.